Olá, neste vídeo vamos ver como é que nós podemos criar Snaps e dar os passos essenciais na comunicação e na produção de conteúdos nesta ferramenta de Snapchat. Então vamos aqui aos nossos temas de hoje, em que, em primeiro lugar, vamos ver o que é que pode fazer numa fase inicial. Naturalmente que para além do download da aplicação que pode fazer no seu smartphone, que é onde tem a melhor experiência no smartphone e não no tablet, escolher um bom username naturalmente e depois partilhar o seu Snapcode noutras redes sociais. Portanto, pode gerar um Snapcode através do seu perfil no Snapchat e partilhar nas várias redes sociais. Depois basta aceder ao ecrã principal que é a base de tudo onde pode criar os Snaps, portanto que são fotos ou vídeos que podem estar estilizadas ou com filtros e depois basta fazer swipe para a esquerda e para a direita para ver o ecrã que está para o download e pronto. A base é esta. É muito simples depois nos habituarmos, mas é diferente de qualquer outra rede social. Por isso, vamos primeiro a estes passos essenciais. Na parte central tem um círculo que se tocar uma vez ele tira uma fotografia. Se pressionar o dedo pode gravar um vídeo até 10 segundos e por isso um pronório importante é que os vídeos são até 10 segundos. Portanto, pensa o que é que vai dizer ou se está a interagir com alguém, só tem 10 segundos. Portanto, vemos muitas vezes que alguém fica cortado a meio. Tem que pensar nos 10 segundos. Se eu depois fazer o Snap, não gostou desse Snap, canto superior esquerdo no X e apague esse Snap e volta a fazer outro Snap. Se eu tocar no lápis pode desenhar com o dedo. Neste caso, vamos a falar de smartphones que têm uma caneta, como o Samsung Galaxy Note facilita essa caneta, senão que o próprio dedo pode desenhar também é simples. Pode adicionar texto. Basta tocar com o dedo ou na letra T em cima e pode escrever o texto que quiser e vai tocando nessa ferramenta do T para mudar a formatação do texto. Ou pode adicionar o sticker, que também está na parte superior, um símbolo de autocolante de stickers. Clique e adiciona vários stickers. Quando tem uma fotografia, pode escolher entre 1 a 10 segundos, o tempo que essa fotografia fica visível. E por isso, estas são as bases da configuração da parte central de criar Snaps. Aqui temos uma imagem que ilustra-nos as principais funcionalidades. Portanto, temos aqui no canto superior esquerdo a opção de descartar o Snap. Isto depois de obtermos um Snap. Portanto, esta imagem tem a ver com depois de obter esse Snap. Depois disso, temos o sticker. Portanto, o sticker está logo a seguir, que é para adicionar emojis e outros stickers similares. Depois temos o T para adicionar o texto. Ou basta tocar no Snap e consegue escrever. E depois temos a caneta para conseguirmos desenhar. Cá em baixo, canto inferior esquerdo, pode escrever o tempo que cada fotografia demora. Depois tem uma opção de fazer download do Snap. Isto permite que possa fazer download da foto ou do vídeo estilizada e publicar em qualquer outra rede social. Fica na sua galeria. E por isso, esta é uma opção interessante. E depois tem a opção de adicionar o Snap à história. que é a possibilidade de ficar público ou para os seus seguidores a imagem que se selecionou. Ou então, se for a opção de enviar Snap, pode enviar para um ou vários seguidores. Ou então enviar também para a história. Portanto, a seta azul deixa enviar para a história e para seus seguidores. O encontro que o botão com o mais permite só enviar para a história automaticamente. Portanto, o azul acaba por fazer tudo ser mais prático. A não ser que queira só enviar para a história e resolve logo. Se fizer swipe para a direita ou para a esquerda, ele vai aplicar filtros coloridos ou de localização ou de outro tipo de até de filtros, de velocidade, por exemplo. Se tocar com o dedo no seu rosto enquanto está a fazer o Snap, ele vai aplicar lentes. Portanto, a base da proteção dos snaps é esta. Para adicionar amigos, basta tocar na opção fazer swipe down, portanto, puxar para baixo o ecrã ou tocar na parte superior e vai abrir este ecrã. E depois de abrir o ecrã, vai a opção adicionar amigos. E aqui podemos adicionar por proximidade, que é o exemplo que estamos a ver aqui nesta imagem animada. Portanto, se todas as opções, todas as pessoas no AdFriends tiver AdMirby ou adicionar nas mediações, vai conseguir adicionar das pessoas que estão próximas de si, que tiverem esta opção ativa também, muito prática. Pode adicionar por snettcode, address book ou então por pesquisa. Portanto, tem várias formas de adicionar. Mas esta que está na imagem é realmente a mais inovadora em relação a outras redes sociais. Portanto, começa a adicionar ou pesquisando o utilizador ou pessoas que estão na proximidade ou através do seu livro de endereços ou as várias formas juntas. Depois, há alguns acessórios que podem ser utilizados para dar um efeito mais interessante. Neste caso, eu tenho aqui este comando. Portanto, é o mesmo comando que vocês estão a ver na imagem. Este é um comando muito simples, que tem até um interruptor para ligar, para ligar e para ligar a câmera. Isto dá para Android e dá para iOS. Isto permite ter o smartphone, por exemplo, num selfie stick ou num pequeno tripé e à distância fazer snaps, porque senão está sempre o máximo que tem a amplitude do seu braço. O selfie stick, um selfie stick qualquer, é muito interessante para dar um ângulo, já estabiliza mais o smartphone e depois pode dar um ângulo de movimento muito, muito interessante. Por isso, explora as duas possibilidades para ver outros ângulos que possam dar os seus snapshots para surpreender os seus seguidores. Depois, o chat e conversas em vídeo, aquilo que pode fazer pessoas que estão a seguir mutuamente e que, portanto, pode conversar como outra ferramenta de chat, como do Facebook. Aqui tem algumas particularidades. Basta tocar no nome e deslizar, portanto, tem que tocar no nome e deslizar para a direita para começar o chat. Permite fazer chamadas de voz, portanto, pode falar só por voz, pode fazer de vídeo em direto, pode escrever o texto, enviar os stickers ou enviar snaps de imagem ou de vídeo. Portanto, é tudo o que lhe pode fazer. No entanto, há aqui um pequeno pormenor. Quando envia ou recebe uma mensagem, passado algum tempo ela desaparece ou desaparece depois de ser vista. A não ser que toque com o dedo alguns segundos, um segundo, e ela fica fixa, fica com um fundo cinzento. Aí fica sempre guardada. Portanto, se há uma informação, uma morada, uma resposta importante, toque uns segundos nessa resposta para ela ficar com um fundo cinzento e, portanto, não ser apagada depois de ser vista. Ou então, se enviar uma mensagem e durante muito tempo a pessoa não for lá ver, ela acaba por desaparecer. E temos aqui um exemplo de utilização, precisamente, do chat individual. Portanto, neste caso dá para enviar moradas, portanto, basta escrever a morada que lhe envia com o mapa, dá para enviar links também, dá para enviar texto, snaps, vídeos, voz em direto e vídeo em direto. Portanto, esta ferramenta de chat é muito, muito poderosa e, por isso, aqui tem o lugar de uma ferramenta de conversação em chat. Depois, para fazer as fotos e os vídeos, portanto, temos aqui no ecrã central do Snapchat, em que basta apontar o smartphone, tocar com o dedo, até 10 segundos fica o snap, ou se tocar só uma vez, tira uma fotografia. Pode utilizar a câmera frontal ou a câmera traseira e, depois disso, basta fazer a personalização. Se fizer swipe para a direita ou para a esquerda, aplica os filtros. Tocar com o dedo durante o snap, no seu rosto, aplica as lentes que são muito famosas no Snapchat. Temos aqui um exemplo de um snap que foi aplicado com um geofiltro, portanto, neste caso, o geofiltro e, depois, pode ser enviado para as histórias ou pode ser guardado ou enviado para pessoas individualmente, como está aqui a ver nesta animação. Portanto, posso guardar, depois de guardar posso enviar para várias pessoas e posso também enviar para a minha história, tudo através do mesmo snap, em que, por exemplo, gostei do snap, vou partilhar depois no Instagram, mas vou também enviar para os meus amigos no Snapchat e para a minha história e para todas as pessoas poderem ver, porque as histórias é possível configurar para serem só para os meus amigos ou serem públicas. Se for para uso pessoal, será só para os seus amigos, se for para uma marca ou uma empresa, será pública, que é aquilo que é mais interessante. Depois temos os filtros, portanto, quando nós estamos a fazer swipe, para a direita ou para a esquerda, posso adicionar filtros de colocar o vídeo mais lento, o vídeo mais rápido, colocar o horário, a temperatura, a data, a velocidade. Eu costumo fazer uma coisa que é face a um snap no avião, quando ele está em voo, e ele capta a velocidade por hora, 800 ou 900 km por hora, e depois envia o snap e quando tiver net é que ele envia, mas captura uma velocidade quando eu não tinha net. tem que ligar o GPS, portanto, ligando o GPS ele consegue registrar a velocidade, no caso do Android, no caso de iOS o GPS está sempre ligado. Se tiverem bateria cheia, aparece um ícone da bateria cheia, se a bateria estiver quase vazia, aparece o ícone da bateria vazia, portanto, tem aqui muitos filtros que ele adiciona. É possível também adicionar um filtro por cima de um filtro, basta que depois aplicar um filtro, depois fixe os dois dedos e aplique um outro filtro por cima. E por isso é realmente interessante. Para adicionar o sticker, basta ir ao canto superior, clicar no símbolo do sticker e depois vai fazendo swipe, tem galerias de stickers infindáveis, muitas e muito interessantes. Escolha o sticker para adicionar o seu snap e depois com os dedos pode fazer zoom no sticker e com o dedo movimentar para a zona que quer do ecrã. E uma outra coisa é que pode pegar no sticker, arrastar para um objeto ou uma pessoa movimenta, arrastar e deixa uns segundos e esse sticker vai seguir a pessoa, imagina por exemplo um smile e arrasta para cima de uma pessoa que está em movimento para a cara dela e depois fica por cima da cara e a pessoa ao mesmo ver se fica com o sticker do smile a acompanhar a pessoa em movimento. Portanto, o sticker pode adicionar movimento a um automóvel, uma pessoa ou o que quiserem, basta que arrastem para cima do objeto em movimento durante alguns segundos e ele ative esse movimento. É uma função interessante para explorar. Depois temos as lentes, como aqui podemos ver muito bem exemplificada em uma forma expressiva, em que consiste quando está a capturar o snap, tocar com o dedo uns segundos no seu rosto, reconhece o rosto, aparece depois então por baixo as lentes ou os lenses e basta fazer swipe por várias lentes. O snapchat é muito popular pelas lentes, especialmente pelo efeito face swap, que depois o Facebook acabou também por comprar o masquerade que tem o efeito face swap também por causa disso. Mas todos os dias tem lentes diferentes. O que é realmente interessante é que todos os dias há lentes diferentes, o que nos estimula a experimentar. As lentes realmente são muito divertidas, é uma forma muito informal de comunicar com o público, não quer dizer que agora vai sempre utilizar lentes, mas em alguns casos pode ser interessante utilizar, especialmente para o uso pessoal, tem mais interesse, mas em alguns casos pode ser interessante utilizar. Dá para utilizar lentes também com várias pessoas, já há lentes específicas para duas pessoas, por isso experimenta, explore e veja o potencial. Pode depois enviar para a história ou para os contactos. Tenho aqui alguns exemplos de lentes que estive a experimentar. Enfim, acaba por ser um momento divertido de criação desses conteúdos. Um outro pormenor importante, muito simples, mas que convém frisar, é que quando está a ver, seja nas histórias, seja nos conteúdos individuais, no canto superior direito, tem sempre um círculo e, portanto, dois círculos, um sobreposto a outro. O círculo de fora é o tempo que falta para terminar aquele snap. O círculo interior é o que falta para acabar o conjunto de snaps, que é a ou a história ou o conjunto de snaps que foi enviado para si a nível individual. Portanto, à medida que está a ver o conjunto de snaps, de fotos e vídeos, vai terminando o círculo de fora e depois o círculo de dentro para a história toda. Se tocar com o dedo, ele avança para o próximo snap, se já ouviu. E, por fim, deixo aqui outra vez a minha imagem de Snapchat para me seguirem ou através do Snapcode podem adicionar, tirar uma fotografia e depois adicionar pelo Snapchat ou através do nome Vasco Marques. Por isso, desejo-vos bons snaps e até breve.